Galo, Galo Tiago Largue comandou nesta sexta-feira a penúltima atividade antes da partida contra o América que acontece no domingo às 5 horas da tarde no Independência O Galo vai em busca da vitória no Clássico Uma equipe muito bem montada pelo Anderson, tem uma equipe muito equilibrada a gente vê o trabalho, a sequência de trabalho dele ao longo dos meses que é mais de um ano no comando então a gente entende que vamos tentar ser ofensivos, protagonistas sim como essa camisa que pede, mas tomando os devidos cuidados porque sabemos que tem uma grande equipe do outro lado Tiago destacou a confiança da diretoria e do elenco no trabalho dele para este momento Bem, a diretoria me passou total confiança no trabalho pediu para eu dar seguimento aí na direção do clube, gestão como treinador aí nesse momento eu vejo como uma oportunidade a ser encarada estou contando com o apoio dos jogadores, da comissão técnica, todo o staff do clube e eu vejo que é uma oportunidade que a gente tem que agarrar como treinador interino afinal de contas eu ainda sou um auxiliar do clube agora e para fazer o melhor jogo possível fazer aquilo que eu penso, colocar a ideia de jogo que a gente pensa como modelo para o clube e tentar fazer a melhor partida possível nesse jogo duro que a gente sabe que vamos ter domingo o atacante Eric marcou pela primeira vez com a camisa do galo na estreia da Copa do Brasil um início promissor no clube você quando tem uma sequência, a confiança volta, a bola volta a entrar os passes começam a se encaixar e estou me divertindo em campo infelizmente o resultado positivo não veio mas isso é questão de tempo para a torcida do Atlético sorrir com conquistas e vitórias e aí e aí e aí e aí e aí e aí